A dieta cetogênica tá cada vez mais na moda, até porque ela gera resultados simplesmente fantásticos, inclusive com os nossos alunos e clientes do curso Guia Dieta Cetogênica. Porém, como tudo que se populariza, tem muita gente falando besteira por aí. E não só falando besteira, mas também confundindo alhos com bugalhos e chegando a falar de duas coisas ou três diferentes achando que tá falando da mesma coisa. Como assim? É isso que eu vou te explicar no vídeo de hoje. Eu vou falar pra você por que tem diversos tipos de dieta cetogênica e vou te ajudar a decidir qual delas pode ser a melhor pra você. Antes de mais nada, eu sou o Guilherme do site Senhor Tanquinho e já te peço pra deixar seu like no vídeo nesse exato momento. Se você ver o vídeo até o final e não gostar, depois deixa seu dislike, não tem problema. Quero sua opinião sincera. Agora, já deixa o like só de garantia, porque já ajuda o nosso canal e também você pode se inscrever no nosso canal, onde a gente traz informações atualizadas pra você todas as semanas nas quarta-feiras. Então, se inscreve, aperte o sininho e vamos pro vídeo. Então vamos lá. Se você já tá fazendo cetogênica há algum tempo ou faz parte de grupos de Facebook ou WhatsApp, alguma coisa assim, já deve ter visto vários diálogos do tipo Dentre outras discussões que são infinitas, porque as pessoas estão falando sobre coisas diferentes. Então vamos falar dos tipos de cetogênica. O primeiro tipo é a dieta cetogênica clássica ou tradicional. Essa dieta cetogênica padrão, tradicional ou clássica, como você quiser chamar, costuma ser caracterizada pela mídia ou em alguns lugares, até mesmo no nosso infográfico sobre a cetogênica, pela seguinte divisão de macronutrientes. Um cerca de 70% das calorias consumidas nessa dieta vem das gorduras, uns 20%, 25% das proteínas e uns 5% a 10% dos carboidratos. Então é uma dieta bem baixa em carboidratos, bem alta em gorduras e moderada em proteínas. Você vai ver que essa proporção de macronutrientes, ela pode ser bastante válida, especialmente para pessoas que já estão numa fase de manutenção do peso, né? Porque você vai ter uma ingestão adequada de proteínas, bem baixa em carboidratos e alta de gorduras. Porém, se você está tentando emagrecer, talvez ela não seja a melhor opção e eu vou falar para você qual opção pode ser mais interessante, qual que a gente mesmo gosta de seguir. Nesse meio tempo, é só interessante você notar que ela foi criada mais ou menos nesses moldes para ajudar a tratar algumas condições clínicas, né? A história da dieta cetogênica é que ela foi inventada para ajudar a tratar crianças que sofriam com epilepsia. E ela já pode ser até mais modificada do que essa daí para tratar condições clínicas, que é o tipo número 2 de dieta cetogênica que a gente vai falar agora. Essa dieta cetogênica clínica ou terapêutica é usada para tratar algumas condições bem específicas de saúde. Ela pode ser usada para tratar desde problemas neurológicos até mesmo câncer. E tem gente que faz variações dessa dieta cetogênica, sempre com acompanhamento médico. Lembra que ela é terapêutica, ela faz parte de um tratamento que tem até 90% das calorias vindas da gordura. Isso pode ser importante para algumas condições de saúde, porém, pode acarretar outros efeitos colaterais, inclusive perda de massa muscular, porque você está comendo bem pouca proteína, bem pouco carboidrato, às vezes zero carboidrato. Então é importante notar que para um adulto saudável, geralmente não vai ser necessário comer 85%, 90% das suas calorias vindas da gordura. Não é para você nadar na gordura. Esse tipo de dieta realmente é para tratar condições específicas e deve ser feita com acompanhamento médico. Num outro extremo do espectro, tem pessoas que usam a cetogênica com objetivos estéticos. As pessoas já são saudáveis e querem melhorar ainda mais o seu corpo, seu visual, sua aparência, sua estética, sua força, enfim. E tem uma abordagem que se popularizou muito, especialmente nos anos 90, que é o tipo de cetogênica número 3, a dieta cetogênica cíclica. A dieta cetogênica cíclica ficou muito popular nos anos 90 por causa do conceito de dieta anabólica do Dr. Mauro de Pasquale. Funciona mais ou menos assim, você alterna dias de dieta cetogênica, períodos de 5, 7, 10, 14 dias estritos de dieta realmente cetogênica bem baixa em cargos, com 1 ou 2 dias de reflige de carboidratos. Então você aproveitaria o efeito queimador de gordura da cetogênica aliando com o efeito anabólico da insulina de maneira inteligente. Então muitas pessoas acabam fazendo uma versão mais, digamos, personalizada dessa dieta, fazendo uma dieta realmente cetogênica durante uns 6 dias da semana, tendo um dia com alto consumo de cargos, como se fosse uma espécie de dia livre. Agora, se você é uma pessoa normal do dia a dia, que treina na academia, tranquilo, e gosta desse conceito de comer um pouco mais de comidas altas em carbo de vez em quando, pode funcionar pra você. Agora, se você realmente é um fisiculturista e pretende fazer essa dieta pra objetivos de composição corporal, idealmente você vai escolher melhor os seus alimentos no seu refeed, não vai ser um dia tão livre assim. Você vai acabar pesando, tendo prescrições específicas de quanto carbo comer, quais as fontes desse carboidrato, você vai querer fontes nutritivas, ou então fontes, por exemplo, mais ricas em amido e menos ricas em frutose. Então talvez evite açúcares, refrigerantes e doces, e prefira fontes mais ricas em amido, em glicose. Então, tem diversas abordagens, pode funcionar bem pra pessoas saudáveis que estão, inclusive, numa fase de manutenção. Sendo que, tem uma outra variação dessa dieta, que é usada por pessoas também normais do dia a dia, que gostam de dar um gás a mais no treino com os carboidratos. E a dieta cetogênica focada, né? No inglês, Targeted Ketogenic Diet. Essa dieta cetogênica focada funciona mais ou menos assim. Você segue uma dieta cetogênica praticamente o tempo todo, porém, pode utilizar um pouquinho de carbos antes e ou depois da sua sessão de treinamentos, né? Especialmente se for um tipo de treinamento mais glicolítico, como se diz por aí. Ou seja, treinamento mais intenso, treinamento com peso, ou de powerlifting, ou sessões de HIIT, alguma coisa nessa linha. Por que que isso pode ser interessante? Pra otimizar os seus níveis de glicogênio muscular, que é um tipo de carboidrato que a gente guarda no músculo, que pode servir como energia, especialmente pra atividades mais explosivas ou anaeróbicas. Então, eu pessoalmente, às vezes, como um pouco mais de carboidrato no pós-treino, porque eu acho que é mais interessante pra ajudar na recuperação muscular. Agora, não é necessário, também muitas vezes não como carboidrato no pós-treino, nem no pré-treino, tem algumas opções, e eu tô só descrevendo aqui pra você como que funciona essa dieta cetogênica focada. Ou seja, ela é cetogênica, porém, ao redor do treino você tem um foco ali, uma ingestão de carboidratos maior, justamente ao redor da sessão, pra melhorar o desempenho dela. Pode ser útil, pode valer o teste, pode não valer o teste. E agora eu vou te contar exatamente o que a gente faz, né, eu e o Rony fazemos com a dieta cetogênica, que é uma abordagem que a gente acha muito, muito interessante. Variação número 5, dieta cetogênica mais alta em proteínas. Essa dieta cetogênica é como se fosse a clássica, porém, sem o medo da proteína. Por quê? Muitas pessoas reduzem a ingestão de proteína na dieta cetogênica, porque existe um processo chamado gliconeogênese, né, a partir do qual o nosso corpo usa coisas como proteína, pra gerar glicose. E se você tem realmente uma necessidade de ficar em cetose nutricional, por motivos terapêuticos, você pode querer reduzir isso, limitar especialmente alguns tipos de proteína, de aminoácidos especificamente, que a gente não vai entrar no detalhe aqui nesse vídeo. No entanto, se você treina na academia, se você quer preservar a massa muscular, se você simplesmente não liga tanto assim pra estar em cetose, mas sim liga pra ingerir bem poucos carbos e se sentir bem com uma dieta cetogênica, talvez você possa aumentar as sujeções de proteína sem prejuízo. Porque, especialmente numa dieta de emagrecimento, a proteína junto com o treinamento com pesos, vão te ajudar a preservar a massa muscular durante esse processo de emagrecimento. Então, pode acabar tendo uma porcentagem maior dos nutrientes vindos da proteína. Então, vou contar mais ou menos como funciona isso em termos de divisão de macronutrientes. Em vez dos 70%, 75% das calorias vindas das gorduras, você pode ter uns 55%, 60% vindas da gordura, você pode ter uns 35%, até 40% das calorias vindas da proteína e você pode ter o restante aí, uma quantidade mínima de carboidratos, por exemplo, pra ser uma dieta bem cetogênica e alta em proteína. Você pode achar no primeiro momento que é muita, muita proteína. E realmente é uma quantidade bem significativa. Porém, especialmente numa dieta de perda de peso, isso pode ser relevante. Por quê? Primeiro, você está comendo menos calorias do que você gasta. Então, já vai existir um déficit calórico aí. E, por isso, as proteínas, sendo uma porcentagem mais dessas calorias, não são uma porcentagem significativamente maior em gramas. Talvez quando você voltar pra manutenção, ingerir mais calorias, mais delas venham na forma de gordura. Então, você acaba mudando essa proporção, simplesmente por ingerir mais gordura quando volta pra manutenção. e não porque você está aumentando loucamente o consumo de proteínas. Segundo ponto, a proteína tem um efeito térmico elevado, que significa o seguinte, ela pode aumentar o seu metabolismo. Você queima mais calorias pra digerir proteína do que os outros macronutrientes. Então, comendo proteína, trocando, por exemplo, carboidrato ou gordura por proteína, você acaba queimando mais energia sem ter que fazer nada. Esse é um dos nossos segredos pra aumentar o metabolismo, que é algo que a gente já falou em outro vídeo, que eu vou deixar no cartãozinho, no canto da tela. E terceiro, ela tem um efeito na saciedade. Então, você não vai passar fome com esse tipo de dieta. Esse é um tipo de dieta cetogênica alta em proteína, e é o que a gente acaba usando mesmo, uma dieta um pouco mais alta em proteína, nas fases de perda de peso. Usa bastante cetogênica com um pouquinho mais de proteína pra ajudar a preservar a massa muscular, aumentar o metabolismo e evitar a fome. Tá, agora eu vou revelar como que fica, por exemplo, um dia meu de alimentação, em termos de nutrientes, na dieta cetogênica, e vou te ajudar a decidir logo na sequência o que pode funcionar melhor pra você. Então, vamos lá. Eu sou um homem adulto, tenho um pouquinho menos de 1,70 de altura e um pouquinho menos de 70 quilos de peso. E eu como, por exemplo, pra emagrecer, cerca de 1.700 quilocalorias. Não tenho uma vida muito ativa, caminho por aí e tudo mais, faço minhas atividades do dia a dia, mas não faço maratonas, não faço corridas, não pedalo, não faço natação, nada assim, e treino com peso umas 3, 4 vezes por semana. Por exemplo, se eu quiser perder peso ingerindo, por exemplo, 1.700 calorias por dia, talvez eu coma 150, 160 gramas de proteína, que é um pouquinho mais de 2 gramas por quilo do meu peso. Isso já vai dar mais de 35% das calorias vindas da proteína. E aí, os outros nutrientes vão ficar assim, uns 105, 110 gramas de gordura por dia, que vai dar uns 50, 55% das calorias. E o restante aí, uma quantidade mínima de carboidratos. Eu como bem poucos carboidratos, porque eu como apenas os vegetais, que realmente são cetogênicos, que eu já falei deles em outro vídeo. 7 vegetais, 7 alimentos, pra você comer totalmente à vontade. Também tem um vídeo no cartãozinho aqui, no canto da tela. Então você vê que, se eu fosse depois voltar pra uma manutenção, por exemplo, se eu quiser aumentar a minha ingestão pra 2.000 calorias, não necessariamente eu ia comer muito mais proteína. Então essas calorias a mais iam vindo a gorduras, o que ia modificar um pouco essa proporção de macronutrientes. Vamos supor que eu colocasse aí 200 calorias a mais vindas na forma de gordura, a proporção de nutrientes já ia ficar mais ou menos assim. Uns 30% da proteína, uns 5% dos carboidratos, e uns 65% da gordura. Então eu ia chegar mais próximo de uma cetogênica clássica. E foi isso que eu quis mencionar no comecinho do vídeo. Nossa, mas o que é esse monte de número, de conta, proporção, quantos gramas por quilo eu tenho que fazer, que conta, que dieta difícil, qual é a melhor pra mim? Calma, porque a solução é muito mais fácil do que tudo isso que a gente está falando agora. Eu estou mencionando os detalhes aqui pra você entender como que a gente analisa a posteriori essa dieta cetogênica. Isso quer dizer, a gente pode olhar o que você come naturalmente e distribuir de alguma dessas formas. Porém, você não precisa desse monte de conta pra comer saudável, pra emagrecer com a dieta cetogênica, mantendo massa muscular e se sentindo ótimo durante o processo todo. Por quê? Porque tirando alguns casos específicos, como por exemplo, a cetogênica terapêutica, que o seu médico vai te orientar como fazer, você vai poder simplesmente comer os alimentos saudáveis que fazem parte da cetogênica sem ter que se preocupar com nada. E a natureza vai ajustar as proporções pra você. Então, se você comer ovos, carnes sem fugir da gordura, frango com pele, peixes gordos do tipo sardinha, atum, cavala, salmão, se você fizer tudo isso e comer vegetais pobres em amido, do tipo os vegetais que eu mencionei no vídeo lá que eu te falei, que tem brócolis, couve de bruxelas, couve flor, abobrinha e muito, muito mais, você consegue naturalmente atingir uma dieta cetogênica muito saudável sem ter que contar nada. E é justamente essa abordagem que a gente defende no nosso programa Guia Dieta Cetogênica. Lá a gente explica em muito mais detalhes como que você pode montar uma dieta cetogênica saudável sem ter que fazer um monte de contas, sem ter que ser um PhD em matemática, sem ter que ser formado em engenharia pra conseguir montar uma dieta saudável. Então, se você quer conhecer mais sobre a dieta cetogênica e pegar o passo a passo, a gente pega você pela mão e te acompanha durante todo o caminho, sugiro que clique no link aqui da descrição que é o nosso curso completo e você vai saber mais sobre ele, o que que tá em uso, quais são os módulos, são videoaulas curtas, mais curtas do que esse vídeo aqui, ensinando o passo a passo que você precisa, além de livro de receita, planilha bônus, livro imotivacional, grupo secreto no Facebook pra gente interagir e muito, muito mais. Acho que você vai gostar. Tem também cardápios, exemplo, né, de o que que você pode comer, quais alimentos combinam melhor um com o outro, tem um desafio de 30 dias pra secar bem no comecinho da dieta também, então é muito interessante. E se agora não for o seu momento de investir nesse curso e começar a emagrecer com certeza e com o nosso apoio, tudo bem também. Vale a pena, ainda assim, você se inscrever no nosso canal pra receber vídeos novos toda quarta-feira. Você pode fazer isso clicando no tanquinho que tá no canto da tela e você também pode ver os nossos vídeos recentes. Eu separei um aqui pra você que o Rony fez uma receitinha que pode ir na cetogênica, tá aqui ao lado e eu te vejo na semana que vem. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.